Música Teus pés e mãos pegados Perigo e maltratado Ele pagou sem merecer Seu coração parou pra meu bater Música Música Ele tomou a salve do inferno em suas mãos Bataram o poder, o resistiu ao leão A morte nem a perna conseguiam segurar Em um canto de glória, exaltado ele está Ele é o quarto homem que na porta já andou O povo sobre a nossa simpatéria conversou Ele é o pão da vida, é a água do ar O índice de fredeiro é a terra ao pomar O índice do mar, o índice do mar O índice do mar, o índice do mar Tem quem dorme a testa de ativar E para que a linha em todo mundo, a terra é melhor Ele é o páscoa que a das milha regras Ele é o pão de terra e lua Ele é o pão da vida, é a água do ar É o poder do salto, é o ar da Israel É o motor da vida, é a força do céu O dia, o dia e o dia, o dia, o dia e o dia A minha coesinha é o dia sobre ele Aleluia 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 Aleluia! Aleluia! Aleluia!